Você com essa mania sensual De fingir me notar Você com esse seu jeito contagiante Fiel e sutil de me olhar Não sei não, assim você acaba me conquistando Não sei não, assim eu acabo me entregando Não sei não, assim você acaba me conquistando Não sei não, assim eu acabo me entregando Hoje está fazendo um ano e meio, amor Que eu estive por aqui Desconfiado, sem jeito, quase calado Quando fui bem recebido e desejado por você Nunca como eu poderia esquecer amor Ai, 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 que naquele dia você foi tudo foi demais pra mim Ai, 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 que naquele dia você foi tudo fez de mim um anjo Ai, 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 que naquele dia você foi tudo foi demais pra mim Não sei não, assim você acaba me conquistando Não sei não, assim você acaba me conquistando Não sei não, assim eu acabo me conquistando Não sei não, assim eu acabo me entregando Bru Bruxelles, Bru Bruxelles Não sei não, assim eu acabo me conquistando Não sei não, assim eu acabo me conquistando Legenda Adriana Zanotto